Oi galera, tem um tempinho já que a gente não mostrou essa rota pessoal, o asfalto de São Sebastião Geralmente tem uns vídeos que a gente fez a noite, a noite não, durante o dia Mas agora a gente tá passando aqui esse horário e vamos mostrar pra vocês aqui como que ficou Então ainda falta alguma sinalização, tanto no asfalto quanto na terra A questão também da iluminação acho que vai melhorar, mas o intuito aqui é mostrar mesmo o asfalto É uma obra, como todo mundo sabe, esperada por muitos e muitos anos e agora saiu E esse fluxo aqui, dessa estrada que liga a pista aqui que vai pra vitrada da conquista, a BR Então ajuda muito, muito, muito aqui a população, porque na época da chuva demorava muito aqui nesse trajeto Então as estradas ficavam esburacadas e acontecia assim de atrasar demais E a época também que nem os automóveis, os carros conseguiam passar devido a forte água, fortes correntezas que tinha aqui Principalmente depois dessa chuvarada que deu na Bahia nesses últimos dois anos aí Então aqui nesse trecho exclusivo onde a gente tá aqui, tava intransitável, nem caminhão grande tava passando Então, estamos aqui mostrando pra vocês e de muita importância né, esse trecho aqui Aí galera, vocês podem observar aqui ó, naquilo dia vai ter né, sinalização, tudo bonitinho E vai ficar ainda melhor ainda, eu acredito também que deva ser construído algum tipo de redutor de velocidade Não sei se vai ser por quebra-molas, geralmente sim né, é o que fazem nessas estradas Ou outro tipo, eu acredito mais pelos quebra-molas mesmo Mas isso vamos aguardar e vai estar mostrando aqui no canal também Mas muito bom, muito bom, adianta bastante a viagem né É um trechozinho que deve dar uns 6km, no máximo 7km Muito, muito bom Vou mostrar até o final aqui onde, eu particularmente não sei se já finalizou ontem lá na entrada do povoado né Ou se, se tá antes Mas aí a gente vai mostrar Asfalto aí, vamos ver se vai pegar, algum nome vai dar esse asfalto né Que tem um ali que chama Asfalto do Guigoro Aí agora não sei se esse nome vai ser Asfalto do Bastião Esse nome É O carro vai de boa Já tem a placa aqui de quebra-molas, mas não sei se já foi construído Provavelmente é só mesmo a sinalização pra uma atenção E também deixar a orientação pras pessoas que circulam nessa via aqui E ter prudência né Ter prudência, cuidado Porque Ter sabedoria ao dirigir, ao pilotar moto Porque né Tem gente que empolga, quer andar veloz Correr demais Então Ter esse cuidado aí pra Você preservar a sua vida E a vida dos outros também Isso é por desse Então galera Da última vez tava bem atrás Ó O asfalto Nessa parte aqui nem tava ainda Então também esses Alguns postes aqui Tá Errado Com certeza vai tirar Eu acho pra ter algum tipo de calçada né Futuramente nas casas E Eu acredito que já ter finalizou Olha aqui ó Aqui está um trecho de muita lama Alguns dias atrás De muita lama Então galera Aqui ó Finalizamos o vídeo aqui Mostrando que o asfalto terminou já né Então finalizou a obra E E é isso Esse é o vídeo mostrando aqui O asfalto do São Sebastião Todo completo né Valeu Tchau